Bom dia, nós aqui acordando aqui hoje, olha quem está acordadão aqui, olha quem está aqui, Zézinho aqui, olha, eita, acordando aqui na baquinha Blue Camping, vou descer para te mostrar, olha quem está ali, olha onde é que eu estou, Jesus, olha o Zé aqui, dormindo aqui hoje na casa do Ex-Ponitivo, quem está ali, gente, mozão, dá um bom dia aí, bom dia, o que você está esperando? O nascer do sol, cara, dá uma olhada visual, está quase, está rosa por que, filho? Ali! O que? O sol vai nascer, ali! É, o sol está nascendo, filho, mas eu quero descer, vamos descer para te ver então? Vamos ver aqui a nossa vidinha aqui, ó, cobertinha, hoje fechou porque, hoje fechou porque ventou à noite, cara, mas, bom, não passa um frio não, barraquinha, aguentou bem, viu? Dá piso aqui, vai, o malucão descendo. Mãe, por que tem isso de costas? Vai, olha tudo aí, ele é alto, né, amor? Vai, olha lá. Eu vou de frente, eu não vou conseguir segurar. Olha o que você está fazendo, segura. Tem uma pontinha dele ali, ó. É? Olha lá dentro, está nascendo. Depois de esse tão esperado momento, vamos ver aqui, sol nascendo, curtindo essa natureza. O barguinha está aqui, o mozão está ali filmando e dá um close nisso, bicho. Olá, sol, você ainda é bem-vindo. Olha que lindo. Olha essa paisagem, menina. Olha que sol de matéria. Valeu a pena, amor? Está na estrada, vi uma paisagem dessa aqui. Valeu. Ah, tá friozinho aqui, mas, nossa, a gente passou a noite aqui no quintal, né, do João, da Daia, do Antônio, aqui do Ex Primitivo. E a mozão pulou, vou acordar às cinco e meia da manhã para ver o sol nascer. Falei, não é possível, será que é verdade? Será que é possível mesmo? E era possível mesmo, amor. Não é possível, meu irmão. Vezinho aqui, não é possível, mas, cara, o nosso quintal, velho, dá um close, irmão. Olha aqui. Aqui está o carrão. Em cima da serra aqui, olha lá o sol. Olha que atrás de mim, que bacana. Dá um close. Que ladrão. Olha aqui essa nuvem. E é isso, cara. Se liga aqui, nós, nosso canal, Família Nômade Pelo Mundo. Curte aí, compartilha. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.